Fala aí gente, vocês estão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite e no vídeo de hoje eu trago pra vocês as provas de que o Ian e o Ben Tennis são de corrida contra o tempo, são a mesma pessoa. Então se prepara aí, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, pra quem não sabe, no passado eu postei um vídeo aqui pra vocês contando a história do Ian e eu apresentei essa teoria aí que o Ben de corrida contra o tempo e o Ian são a mesma pessoa. No caso naquele vídeo eu apresentei pra vocês uma história fanfic de como foi que aconteceu, que é assim, aquela história ali você não precisa considerar, você considera se você quiser, por causa que ela não vai mudar em nada, entendeu? Você só vai ter uma noção de tipo o que foi que aconteceu ali, o contexto de como foi que rolou pro Ben ele se tornar o Ian. Mas se você não considera, você vai saber que o Ben se tornou o Ian através dos fatos, mas vai saber como foi, entendeu? Mas se você quiser saber tudo aí, a história completinha do Ian, vou deixar o card aí pra você ver esse vídeo. Esse vídeo aqui que eu tô fazendo agora é um complemento daquela leite, tipo com mais argumentos, mais fáceis que provam sim que o Ian e esse Ben são a mesma pessoa. Então vamos lá! E o primeiro fato é que o Ian ele disse que a Terra é um lembrito do passado dele que foi roubado. Ou seja, isso nos mostra, galera, que o Ian ele já conhece aquela Terra, tipo, é como se ele fosse um ser do futuro, por causa que ele lembra daquilo ali como uma memória ruim de algo que foi roubado dele, entendeu? Então isso já nos mostra o primeiro indício. A segunda hipótese é que o Ian, ele já sabe sobre o Ben, tipo... Eu já sabe de você. Como ele pode saber de mim? Nunca tinha visto ele antes da noite passada. Ele sabe. Ele sabe quem é o Ben, sobre o Omnitrix, ele não descobre em nenhum momento. Ele já sabia quem é ele. Por quê? Porque justamente porque ele é o Ben Tenso, ele é a mesma pessoa. Que, assim, eu considero um erro da Wiki original, que fala que isso do Ian ser um Ben foi um retcon, tá ligado? No Corrida Contra o Tempo ele era apenas um croniano. Aí a partir da supremacia eles fazem o retcon pra partir dali o Ian ser um Ben alternativo, que eu não considero isso. Tem até esse comentário aí, né, que ele fala em relação a isso. É um erro, galera. Pra mim é um erro da Wiki original. Não querendo criticar ela longe disso, né, porque a Wiki original, a gente sabe, né, que ela tem muitas informações verídicas aí e tudo mais. Ela tem credibilidade. Até uns engraçadinhos que falam assim, ah, o Daniel considera a Wiki, só que lá na Wiki fala que o Alien X tem onipotência. E o Daniel não acredita que o Alien X tem onipotência. Mas, olhe bem, na Wiki tem a nota dizendo que você pode acreditar sim que o Alien X tem a ser onipotência. Entendeu? Então vamos ler direito aí, vamos ler o negócio completinho pra vocês entenderem. É porque assim, o Ian é um personagem que ele é bem complexo de entender como é que, por exemplo, ele é um croniano e é um Ben ao mesmo tempo. Tipo, você tem que pegar os argumentos que sejam conexos pra você entender como é que funciona ele. Porque realmente foi um grande paradoxo que o Ian fez pra ele poder existir ali sendo um Ben alternativo e um croniano. Por que se liga aí? O Ian, ele tem poder de alteração de matéria, ele mexe com coisas abstradas. Então, facilmente conseguiu adicionar o seu DNA ali no Omnitrix de boa. E ainda conseguiu usar, assumir a sua consciência no Ben transformado em croniano. Aí, beleza, o DNA croniano tava no Omnitrix. E mesmo depois do Ben ter derrotado, jogar do Ian lá nas mãos de vista final, ele ter explodido e tudo mais, o DNA croniano ainda tava no Omnitrix. Mostrando nessa cena aqui, que é uma cena bem rápida mesmo, né? Um frame muito rápido, mas deu certo pegar aqui, que mostra que tá uma luz roxa vinda do Omnitrix. Aí você pode até falar que, não, isso aí é iluminação, por causa do show. Mas, cara, não fazia sentido ter a iluminação roxa ali na hora, entendeu? Então, aquele roxo ali era, sim, do Omnitrix, mostrando que o DNA croniano tava nele ainda. E o Ian também fala que o que vai acontecer é inevitável, que o futuro tá definido. Ninguém pode estudar, não é isso? O que vai acontecer é inevitável. Então, é o destino daquele Ben se tornar o Ian. É que, assim, teoricamente, eu falo teoricamente porque não comprovado, mas pelos fatos, dá pra gente acreditar, sim. A transformação do Ben-Ion, né? A gente chama ele assim, a gente canonizou esse nome Ben-Ion aqui. Tipo, nem a Wiki original chama assim, é só os fanbrs, né? Que o Ben-Ion, ele é fublau. Aí tem toda aquela questão, tipo, o Ian, ele tá assumindo a consciência do Ben nessa transformação. E também de que se quebrar a trava dos 10 minutos e o Ben ficar transformado por muito tempo nessa forma, o DNA vai sobrescrever e ele vai deixar de ser um ser humano. Mas ele não vai deixar de ser o Ben, por quê? Porque o Ian é um Ben, então ele é um Ben alternativo. E, ao mesmo tempo, é um croniano. Tá vendo como é complexo? E é um paradoxo. É uma coisa semelhante ao Savitar, né? Quem assistiu o Flash sabe que o Savitar, ele dizia pro Barry, né? Eu sou o futuro Flash. O Barry entendia errado, né? Ele entendia que ele falava assim, eu sou o futuro Flash, né? Com vírgula, mas não. Ele tava falando que ele era o futuro do Flash. E que era inevitável, não importava se o que o Barry fizesse, se ia acontecer. Tanto que também era um looping, tá ligado? Tipo, ele tinha que matar a Iris pra ele desistir. Se não conseguisse matar a Iris, aí o Savitar ia deixar de existir. Foi isso que aconteceu. Então, imagina se isso acontecesse com o Ian. Poderia ter dado errado. Se o Ben não se transformasse no Ian, o Ian não ia poder existir. Bom, outra coisa que comprova é que o Ian, ele sabe muito sobre o Omnitrix. Já se deputou porque o Omnitrix só deixa você se transformar de 10 em 10 minutos? Isso é por segurança. Assim, o DNA alienígena que está preso dentro do Omnitrix. Não domina quando você o ativa. Uma segurança que pode ser retirada a segurança de Omnitrix também quanto o Ian. Aí você pode até dizer, ah, mas o Ben, ele não sabe. O Ben criança. O Ben criança, ele não manja o Omnitrix. Agora, o Ian, ele não é criança. Ele é uma dúvida, entendeu? Então, faz sentido, sim, ele saber do Omnitrix, né? Tanto que o Derek, ele confirmou que como a maioria das outras versões alternativas do Ben, o Ian originalmente tinha seu próprio Omnitrix, mas algo ruim aconteceu com ele e o Ian integrou as partes restantes dele na manopla em seu braço esquerdo. Então, essa manopla aí é feita pelas partes quebradas aí do Omnitrix dele. Ele deve ter mudado o símbolo lá e tudo mais. Tem toda essa lógica aí. Outra coisa que várias vezes que o Ian, ele tentou chegar naquele Ben, foram impedidas pelo Professor Paradoxo, entendeu? Isso mostra que o Ian tentou muitas e muitas vezes, conseguiu, naquela vez mostrada no filme. Mas por que ele tentou tanto? Por que tanta insistência em seu Ben? Entendeu? Porque precisava acontecer. Para ele existir, precisava acontecer aquele looping. O Ben precisava se transformar no Ian. Também o fato do Ian saber muito sobre o Omnitrix, implica nele usar os seus poderes para forçar o Omnitrix a escanear o seu DNA para que possa ser usado no Ben. Isso comprova aquele fato que o Omnitrix pode aceitar a subespécie humana com os mozianos, por exemplo. Desconsiderando o que o Derek falou sobre os mozianos não estarem no Omnitrix, o Ian comprova isso, porque o Omnitrix é uma subespécie humana, tem um análogo DNA necessário para poder estar no Omnitrix. E a prova concreta, cara, o Ian fala, você sou eu. É o meu Ben, que vai ser liberado pelo Omnitrix. Eu sou a forma de vida alienígena que vai dominar você, porque você sou eu, Benjamim. Não, é mentira! Cara, tem dúvida ainda? O próprio Ian fala isso, tá entendendo? Ele diz que ele e aquele Ben são a mesma pessoa. Eu acredito, na minha opinião, que só não foi explorado isso no filme, de que o Ian é um Ben alternativo e tudo mais, por causa que ia ser muito complexo, né? Que é um filme da época do clássico, né? Quem assistiu mais era As Crianças. Aí talvez não iriam entender. Eu acredito que eu, na época que eu assisti aquele filme, eu acho que eu não entendi não, velho. Porque eu ainda era meio criancinha. Eu acho que eu não entendi esse negócio que é muito complexo. Tanto que isso só foi apresentado em Supremacia Alienígena, por causa que Supremacia e Força Alienígena são séries mais maduras, entendeu? Também tem o Paradoxo, né? Que é um personagem muito complexo e tudo mais pra criancinhas entenderem, né? Daí isso tudo foi apresentado nessa série. Mas agora que a gente chegou no Supremacia Alienígena, outra coisa que eu tenho que explicar é que aquele Ian, o Ian de Omniverse e o Ian de Correio de Contra do Tempo são todos os mesmos. O Ben 10.000, o Paradoxo, eles falam lá, né? Que aquele Ben de Correio de Contra do Tempo pensou ter derrotado o Ian, só que ele não derrotou. Ian foi derrotado pelo Ben daquele mundo quando ele destruiu a versão dele da mão. Aquele Ben pensou ter destruído o Ian também, mas não destruiu. Né? Se comprovam que é o mesmo Ian que aparece ali no Supremacia Alienígena. e preste atenção no que a Gwen fala nesse trecho. Somos nós quando éramos crianças. Você fez um feitiço pra mostrar o passado? Não, Kevin. Era pra revelar segredos. E o sol, galera, tipo, mostra aí, né? A revelação através do feitiço da Gwen, a família Tennyson do Universo Correio de Contra do Tempo e logo em seguida o Ian. Então, cara, se eles não tivessem uma correlação, o Ian não ia aparecer ali. Isso prova mais uma vez essa tese que o Ian e esse Ben são a mesma pessoa. E aí, finalmente, o paradoxo, ele fala que o Ian, ele é da linha temporal de Correio de Contra do Tempo. Ele não fala com essas palavras, mas ele dá a entender isso. Os ninjas trabalham para um ser chamado Ian, uma criatura da realidade que a Gwen mostrou com o seu feitiço. Porque não faz sentido ele vir de uma outra linha temporal pra essa. Não, ele é daquela linha ali do filme. E assim, cara, esses são os argumentos pra mostrar que o Ian é esse Ben. E se você não acreditar nessa teoria, meio que você não tem argumentos sólidos pra explicar. Ah, porque o Ian é um croniano e é um Ben alternativo. Sem ser pros fases que eu mostrei lá, né, do Omnitrix, sobre escrever o DNA, como o Ian é um Ben, ele sem um Ben alternativo ainda, entendeu? Então, meio que você é obrigado a acreditar nessa teoria. Eu sei que tem aquela teoria lá do Five Years' Letters, né, que fala que o Ian, ele é um croniano, só que ele achava que era um Ben alternativo. Eu não gosto muito. É interessante, né, de tentar ter explicado aquilo ali. Só que eu não gosto muito dessa vibe, tá ligado? De ele achar que era um Ben. Não, eu prefiro muito mais a vibe dessa teoria aqui. Não é questão dele. Ah, só porque eu tô apresentando essa teoria aqui e ela é certa. Não, por toda a conexão dos fatos, tudo tá interligado em relação ao conteúdo oficial da série, o mais plausível é você acreditar, sim, nessa teoria aqui que eu aprestei nesse vídeo sobre o Ian e o Ben de Corrida contra o Tempo serem a mesma pessoa. Mas é isso. Deixa aquele like, se inscreve no canal se possível. Seja membro. Ativa o sininho. Falou e tchau!